Desculpa, quando a das vezes pagamos, nós vamos abrir para ele. Na pesquisa da rede. O que é a decisão? Não, é que como vocês não são de cá, podiam querer ir ao motor ou à baixa, não. Vocês não são de cá. Meu, vai ser um problema. Se tens o tuplei amanhã, é possível. Ah, sim, fotos de todos. O que tu faz? Vai-se sentado em cima, vem-se aqui, vai-se assim, vai-se assim, vai-se assim ou vai-se a palavra que eu vou acolher na garagem. Mas vocês aqui no espaço, é o espaço para sair aqui do BESA sem ter perado. O espaço de trabalho tem que ser porque tem que ser com a operação para a operação que está, deixando claro que o daque tem que vir em um porta verde. Não é, tem que virar. Então, só é a vicia. Mas tem que virar aqui o prato. Tem cheiro aqui o corpo, mas tem que fazer necessidade a de chariês. É onde aí vai as portas se juntar para a volta. O que é isso? O que é isso? A conta é que você não está passando. Deixa eu ver. Ok. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não vou. O que é isso? O que é isso? A família está com o PISC, o PISC acerta pelo ano que é que ele tem que esperar. E aí? O que é isso? Essa merda foi brutal, esquece. Estou pecando. Ok, pois é, e pedimos como é que o nosso time é que o time é que o time? Sim. Era a bolo de puxar naoja. É a mesma merda. Só que não tens que te dar time, mas não tens que pensar nele. Não há racista, e aquela merda é linda. A racista sai dos dois lados. Sai do outro lado e para o certo. Porque há racista e apenas um dos dois. Aí isto corta a fazer. Mas se você deixe de estar naoja, se vires que a racista por baixo, ou se deixe como uma parede onde tu estás o ar. Se vires que a racista por baixo e se deixe para trás, quando se o meu dinheiro, dá-lhe razão, não é? Dá-se a ver aquela coisinha assim, só se ele deu no ar, vários picantes, e assim, mas foi muito a pena mas foi muito a pena até E agora eu nunca vejo que o Slovato joga-se esta merda para estar muito atento. Ele deu muito pelo docareiro. É a minha presa e é a minha presa. E a outra coisa que eu peguei a dizer e cheque já comprou as primeiras aproximações... Piora, fez o pior. Não sei se já viste. Não, quem comprar a expansão a partir de terça tem os DLCs anteriores. Quantos amigas das Podestes de? Eu sempre desmai. Eu não o corto, gente. Não, sabes o que é? Ficha, esquece que o Midon sempre para a parte. Eu entro na minha. Eu entro na dele do chat e eu digo, está aqui o Alvin e o Ficha. O que é que se está a passar? E eu? Vamos juntar os outros ou vamos jogar? É igual os papais. Estes tipos? Não sei. Tem alguém mais xixi? 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 Não. Foi o da criança que estavam a jogar doido? Eu ganho. Não sei. Eu ganho. 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 anything time safety. Eu ganho. Esqueci na arena. Eu ganhei. Ele. Eu ganhei cuidado do jogador. Todos os homens que os têm, não é o que é isso. É, é o que é isso, é o que é muito. Sabias que o tico está a comprar os montagos das asas para a gente fazer? Olha, tem-se que chegar lá nos amigos que eles estão perto. Não, olha, não sei que sabe, mas eu já consigo. É um jogo por eles. Depois não é a comprar? Não, mas vá lá, mas eu tenho que cura-tá-las, não. Ah, pois, já. Eu também tenho que comprar o pai de todo. Sim, tem um amigo. Eu tenho que ver uma vez que eu chegava na parte. Eu lembro de jogo. 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 Ah, é isto. Pode fazer o meu irmão. Eu não sei, porque eu fiquei a número de jogo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu gosto de ganhar mil anos. Não sei se não. Acho que a WM é forte é que isso é a vida. Eu gosto de comprar. Eu gosto de comprar. Eu gosto de comprar. Eu tenho que ter pequeno jogo. Na 100 horas. É. Eu tenho que fazer. Já tenho que fazer demasiado aperto. Eles sentaram que os sentaram mais merda. Sempre atingiram no reflexo. É um sistema ainda mais complicado. Antes de vir aqui. Se desculpe o portfato. Eu não entendo logo. Ele vai ter alguma desculpa pessoal. É. Eu estou a ver que é. Vai ficar. Vai ficar. Eu vou seguir. Porque os Faticas precisam se aproximar. É. E só vai ter uma. Só vai ter um. Só vai ter um. Tem que ser um patch. É jogo inteiro. Um gol. Não sei. Eu queria que passei. Passar no jogo. Sim. Mas tem que ser um patch inteiro. Por causa de bater um patch. Só vai ter um patch com rename. Tipo que já tem no jogo. Tipo campeão patch. Tipo campeão patch. Tipo campeão patch. Não sei. Não sabia. Eu ontem isso. É sério. É um link. Mas é o link que deu. O gajo que deu do Smash. Do Injustice. Por isso está certo. Serteza absoluta. Muito bem. Não sei. O gajo que eu fiz um senhor. Um pouco. Vocês acompanham-me ser sinceros. Como eu vou tratar de vocês. Mas é antes que eu vejo. Eu não consigo tratar de vocês não. Não. Eu não consigo tratar de vocês. Eu deixo eles quase no sistema. Não. Eu posso ir em português. Não ficar frustrado. E os personagens que estão registrados. É. Não vai entrar aqui. Mas eu vou te ver. Como eu faço agora? Pode começar o botão? O tempo vai significar. Como eu tinha que dizer ao caso, quinto de saga, o que ele nos leva a levar uma treca no quinto do ouro, no quinto ao mesmo filho, assim que deu o que dizer para as intenções como um sombra-ombos, como uma pessoa de qualquer vela de turma, que bruna é que a pessoa não sabe, e o tempo já pode ver aquilo aqui, como a vida errada, como a vida internet. Era um 76k por lá. A regra é a satisfação do GTI, porque eu ficava mais... mais formoso. Não, para mim ficava mais afeto ao jogo mesmo. Eu gosto muito do GTI. É, opa, é essa. É esse. Mas eu gosto muito do GTI. Agora, o que é que está a gostar, é que é necessário. Quando o pessoal não se considera a ver com o sistema diferente, a gente está no 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 sistema diferente. ando que troca de rainça, que a pessoa poderia jogar contra a pessoa no primeiro nível, a pessoa normalmente, ao nível ou 3. A pessoa nunca consegue achar que O que é que é que é um gato? Eu não tenho o gato que é mais grande Mas o gato é um gato E aí O gato é um gato Não tem que ficar sempre Não tem que ficar Não tem que ficar Não tem que ficar E aí Não tem que ficar Não tem que ficar É o gato Ok, então é um bom dia para buscar mais pessoal, para fazer o pessoal mais de 0.5% de fios, é um bom dia. É fácil ter os medos. A gente tem que jogar no player, quer jogar no match ou no game, é um pessoal, não vai pegar a bola, não vai. Mas a pagar o público, só o tempo vai. Então é verdade, a gente está jogando o carro, é bom. Só depois, se jogar no top, a terço, se jogar no rosto, se jogar no top. Boa noite. Obrigado.